Essa segunda opção é mais rápida, só que ela requer um pouco mais de experiência. Você vai precisar do plástico, da fita e da sua knife. Você vai pegar o plástico e colocar ele na janela. Quando você coloca o plástico na janela, ele gruda devido à sucção e vai cortar. Você vai perceber que ele está mais ou menos na largura certa. Se ele ficar menor, não tem problema, porque depois a gente arruma com a fita. Colocar nele, de fora a fora. Depois de colocado a fita, você vai tirar com cuidado, porque você vai mover o plástico para a parte de cima do alumínio. Então, com cuidado, você vai prender ele no alumínio, fazendo aquele detalhe com o dedo. Vai pegar a sua knife e vai cortando. E aí você vai passar a fita na lateral. Vai colocar a fita normalmente no alumínio. E vai fazer o seu detalhe. Vou dar um exemplo do outro lado ali, porque eu sei que eu cortei menor. E aqui embaixo você pode perceber que ele ficou menor. O que você vai fazer? Você vai pegar uma fita e simplesmente tapar o buraco. Se o plástico ficar menor de fora a fora, você coloca a fita de fora a fora. E aí é só fazer o detalhe e pronto. Ali a gente pode ver que ficou um pedaço da janela, um pedaço do alumínio mostrando. Quando for assim, você pega um pedaço, você pega a sua fita, pega um pedacinho, coloca, faz o seu detalhe com a unha e pronto. Óbvio que você pode cortar se você achar mais fácil cortar o excesso do plástico. Eu prefiro já dobrar ele. Tá aparecendo um pouco o alumínio. E a gente faz aquele mesmo princípio que eu fiz naquele canto que faltou. Nesse caso aqui eu vou cortar o excesso. Nesse canto aqui eu cortei a fita menor. Então eu pego um pedaço da fita. Nesse caso eu vou colocar nas duas posições, na horizontal e na vertical. Vou colocar um aqui. Vou fazer o detalhe com a minha noiva. Tchau. 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 Tchau.